Já ouviu a palavra SDR alguma vez na tua vida? Já ouviu falar, ah, nós temos aqui SDR, ou você quer saber o que um profissional SDR faz? Hoje a gente vai falar exatamente o que faz um SDR e como você pode ganhar mais dinheiro com ele. Se você não sabe o que é SDR, ou também se você sabe que é aumentar as tuas vendas, fica comigo que esse vídeo vai ser muito importante pra você. Antes de mais nada, deixa a sua curtida. Esse é o jogo do YouTube. Quando você curte, esse conteúdo é entregue pra mais pessoas. Então você vai estar ajudando outras pessoas que também querem vender mais. Então já deixa a sua curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. Meu time já me falou que muitas pessoas que acompanham aqui o conteúdo ainda não são inscritas. E aproveita que você está se inscrevendo, clica no sininho pra você ser notificado. Toda vez que eu estiver entrando ao vivo, toda vez que eu tiver um vídeo novo. Importante. Você já alguma vez na vida ouviu a palavra pré-vendas ou SDR? E caso você não tenha ouvido, não tem problema. Vou te explicar exatamente como funciona. Agora, muita gente acredita que essa função de prospectar, de gerar demanda, onde eu separo vendas de geração de demanda, é algo que pode ser usado em qualquer negócio. Importante. Se a tua empresa não gera pelo menos R$10 mil por cliente, Tiago, R$10 mil por venda? Não, R$10 mil por cliente. Se você vende de maneira transacional, seu cliente compra mais de uma vez, o total do que ele já gastou contigo dá, na média, R$10 mil, você pode ter um SDR. Ou então, se você cobra de maneira recorrente, ao longo da vida do teu cliente, ele deixa R$10 mil de receita. Dá pra estruturar uma operação de pré-vendas em um time de SDR. O que exatamente faz um SDR? Pois é, SDR vem da sigla Sales Developed Representative. Nada mais é do que a função dentro do departamento de vendas, responsável pela geração de demanda e pela qualificação dos prospects. O que acontece? O SDR é uma figura onde ele está responsável para quem faz prospecção de clientes ou prospecção outbound e ir atrás das oportunidades qualificadas, abrir porta, conseguir se conectar, agendar uma reunião e passar essa reunião qualificada, essa oportunidade qualificada para o time de vendas e para quem faz inbound marketing ou mídia paga ou gera leads no seu site, ele é responsável por entender se aquela oportunidade tem perfil de compra, qualificar se está no momento certo e agendar para o executivo de vendas poder chutar para o gol e fechar a venda. Quando você não tem um SDR ou uma área de geração de demanda, normalmente acontece mais ou menos o que você vai ver nesse gráfico. A etapa A é quando basicamente a empresa vive de indicações ou do network dos sócios. Você até tem um bom crescimento, mas qual que é o problema? Assim que você bate no teto, você vai para a etapa B. O teu network, o teu relacionamento ou até mesmo as indicações do teu cliente, por melhor que seja o seu serviço, ele não é controlável. Chega um momento que você vai saturar, que você vai esgotar e aí você entra nessa etapa B, que a gente chama de picos e vales, onde um mês você vende bem, outro mês você vende mal, um mês você vende bem, outro mês você vende mal. Esse movimento dentro do teu resultado financeiro, isso bagunça completamente o teu fluxo de caixa e muitas empresas fecham as portas exatamente por conta desse momento. Porque você vai lá em cima e depois você vai lá embaixo. Você não tem previsibilidade, você não consegue planejar o teu futuro e nem mesmo dimensionar os seus investimentos. Quando que eu consigo sair da etapa B para a etapa C? Quando eu domino a geração de demanda. Quando eu consigo gerar oportunidades qualificadas no volume que eu preciso para conseguir bater minhas metas. Independente do que você vende, o teu negócio significa, a receita da tua empresa significa total de pessoas que descobrem que você existe vezes uma taxa de conversão. Se você não tiver geração de demanda e normalmente ter um SDR fazendo isso, é a maneira mais fácil de conseguir ganhar mais dinheiro e aumentar o seu resultado, você consegue sair da etapa B para a etapa C. Sem isso, você vai ficar nesse pico, nesse vale, nessa imprevisibilidade que acontece dentro da empresa e correndo o risco sério de fechar as portas. Por exemplo, a gente ajudou uma empresa de logística chamada Interfreight. Inclusive, tem bate-papo meu com o Léo e tal. O que aconteceu? A Interfreight, eles tinham uma área de vendas e uma área de orçamento. Eles não tinham uma área de geração de demanda. Depois que eles trabalharam junto com a Growth Machine, que a gente fez um processo de aceleração com eles, a gente conseguiu mapear o perfil de cliente ideal e passar a construir uma estrutura de SDRs que começou a ligar para clientes estratégicos, agendar reunião e gerar uma grande quantidade de demanda. E qual o perfil do SDR que eu preciso contratar para a minha empresa? Cara, o que acontece? A função do SDR é muito importante. Você não pode botar qualquer pessoa porque ele é o primeiro contato com o teu potencial cliente. Se você coloca uma pessoa que não está qualificada, que não está preparada, que não está treinada, que não tem carisma, você tem chance de perder dinheiro. Por mais que o SDR seja uma função inicial dentro da carreira de vendas, nos Estados Unidos é um pouco diferente. Tem pessoas que fazem carreira no departamento de pré-vendas, no departamento de SDR. Mas no Brasil, normalmente, as pessoas contratam profissionais que estão entrando no mercado, pessoas mais júnior que estão começando a sua carreira em vendas. Por que isso? Porque é uma atividade menos complexa do que vender, mas de qualquer maneira você tem que ter atenção sobre alguns aspectos. Então, quando você for contratar alguém nessa função, tem algumas habilidades que são bem importantes. Primeiro, a pessoa tem que ter uma excelente comunicação. Não adianta se alguém que tem a língua presa, travada, ou é tímido, ou não fala bem. Porque como ele vai ter que quebrar o gelo pelo telefone, é fundamental que ele saiba se comunicar muito bem. Ele tem que ter uma vontade grande de aprender. Como eu falei, é uma carreira inicial em vendas, mas vendas deixou de ser arte e passou a ser algo técnico. Então, a pessoa que começa no departamento de pré-vendas, ela tem que estudar o mercado, tem que entender o cliente, tem que entender o que acontece, tem que ser uma pessoa que está ali pronta para ser lapidada e para ser desenvolvida. Se é alguém muito fixo, se é alguém que não corre atrás, se é alguém que não estuda, cara, essa pessoa não serve para ser um bom pré-vendedor. O que acontece? Como o pré-vendas tem que ser capaz de chamar a atenção e se posicionar como especialista, ele precisa entender do mercado que ele está prospectando. Então, não tem jeito. Tem que ser uma pessoa que seja estudiosa, que consiga pegar relatórios, estudos, informações sobre aquele mercado e rapidamente se posicionar como especialista. Uma coisa é eu te ligar seguindo um esquema de ligação, outra coisa é eu falar sobre dois pontos que estão acontecendo no teu mercado e parar a tua atenção, onde você vai olhar, cara, estou falando com uma pessoa que entende do que tu está falando. Outro ponto, você tem que ter uma habilidade de persuasão, seja usando gatilhos mentais, seja de alguma maneira mostrando escassez. Porque se você não mostrar que você tem algo relevante para aquela pessoa e que não está tão disponível quanto ela imagina, tem uma distância grande do teu prospect, que não está buscando pelo teu serviço, não se interessar e ir para o próximo passo. E última habilidade, a habilidade de criar rapor. Se você não sabe o que é rapor, a gente tem um vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui. Clica, assiste lá depois. Nesse vídeo eu explico exatamente como construir rapor. Mas nada mais é do que quebrar gelo e se aproximar da pessoa usando algumas técnicas pouco conhecidas. Se você tem alguém no teu time que não está pronto para prospectar ou até mesmo se você é alguém que quer seguir nessa carreira de vendas, a gente acabou de lançar um curso de SDRs. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse curso é um curso completo, serve tanto para quem está começando a carreira, para quem quer começar a trabalhar em pré-vendas e também serve para quem já trabalha em pré-vendas e entende que precisa de um pouco mais de técnica. Cara, esse curso a gente usou para formar todos os SDRs da Growth Machine e dos nossos clientes de aceleração. Então vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar. Como é que você vai vender mais tendo um SDR dentro da tua estrutura? Primeiro de tudo que você tem que entender é que 99% dos negócios das empresas não crescem por um gargalo na geração de demanda. Pensa só, cara. Se você chegar na frente do cliente certo, que tem um problema, que tem dinheiro, que tem poder para tomar decisão e fizer uma reunião com ele, concorda que é muito mais fácil vender? Pois é. A primeira coisa que a gente tem que entender é que se eu concentrar todas as atividades na mão do vendedor, o vendedor vai ser pouco produtivo. Principalmente porque vendedores não gostam de prospectar e na maioria das vezes eles não são bons prospectando. Agora pensa no seguinte, eu quero que você imagine um gráfico, esse gráfico vai aparecer em algum lugar, onde no primeiro eixo eu tenho o esforço. No eixo vertical eu tenho o esforço que uma atividade me exige. Então tem atividade que dá muito trabalho e tem atividade que dá pouco trabalho. No eixo horizontal eu tenho o valor dessa atividade. Então se a gente falar dentro de vendas, por exemplo, construir uma lista de empresas. Você concorda que dá muito trabalho? Ir no Google, vai no LinkedIn, vai na ferramenta XYZ, vou lá e boto todos os dados da empresa que eu quero vender dentro de uma planilha de Excel. Provavelmente se você quiser 200 empresas, você vai levar algo entre 2 a 3 horas, dependendo da quantidade de informação que você precisa para prospectar essa empresa. Para você achar nome, site, telefone, pessoa que decide, e-mail, etc. Agora vamos no outro extremo. Quando você apresenta a sua proposta, você negocia e você vai lá para a etapa final. Só pegar a assinatura de contrato. Você concorda que fechar um negócio, pegar uma assinatura de um contrato, dá pouco trabalho, mas é a etapa mais importante de vendas? Então, o que você tem que entender? Quando o departamento de pré-vendas ou o de SDR surgiu, era justamente isso que estava se olhando. Cara, numa ponta eu tenho atividades que dão muito trabalho, que consomem muito tempo do meu vendedor e que geram pouco valor. E que ele não precisa ter tanto conhecimento. Para você criar uma lista de empresas, você não precisa entender do mercado, dominar sobre o produto, saber contornar a objeção. Para você mandar e-mail, também você não precisa. Para fazer ligação, você precisa de um pouco mais de conhecimento. E para contornar objeções e qualificar, também. Mas um bom processo ajuda pessoas, mesmo elas sendo mais júnior, a conseguir executar isso muito bem. Agora, para o outro lado, cara, fazer uma reunião comercial, realizar um diagnóstico, apresentar a solução, negociar e fechar, você precisa de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e que estudou um pouco mais, no mínimo, a tua empresa e o teu negócio. Então, o que acontece? Se eu fizer um corte no meio dessas duas atividades, você vai entender que tem atividades que dão muito trabalho e pouco valor e tem atividades que geram muito valor e dão pouco trabalho. Agora, pensa no seguinte. Pensa no teu vendedor que está indo na tua empresa hoje. Se você tira dele as atividades que dão muito trabalho e deixa ele apenas fazendo as atividades de muito valor, você mais do que duplica a capacidade dele de vender. Então, o que acontece? Quando um vendedor fica focado em trazer negócio e fechar venda, o teu jogo vai para um outro patamar. E é exatamente isso que você tem que pensar. É dessa forma que um departamento de SDRs ou de pré-vendas vai te fazer faturar mais. Porque a partir do momento que você tem um time que está só gerando reunião, qualificando oportunidades e você está otimizando o tempo do teu vendedor para ficar na frente apenas de quem tem dinheiro para comprar e está preparado, o teu jogo vai com outro patamar. Então, me conta. Te convenci a montar um departamento de SDR na tua empresa? Comenta aqui embaixo. Você já tem um departamento de SDR? Me conta também. Quantas pessoas tem hoje no teu time de pré-vendas? Cara, muito importante. A gente acabou de lançar esse curso de SDR, que é o curso mais completo do mercado de como prospectar, de como gerar demanda. Ele vai treinar uma pessoa que não entende nada sobre prospecção a tornar ela craque. Eu não estou falando isso porque eu tenho uma teoria. Não. Porque eu vi pessoas incríveis saindo desse curso. E também, mesmo pessoas que já saibam prospectar, vão ficar melhores ainda. Porque, além de tudo, ali dentro eu entrego todos os meus hacks de LinkedIn e de prospecção. Eu estou separando uma aula grátis para você ter um contato com esse curso, você sentir um gostinho dele e entender o quanto ele pode ajudar a tua empresa a ir para um outro patamar de vendas. E se você vai montar um departamento de SDR, meu conselho para você é, toda vez que você contratar um novo SDR, compra uma licença desse curso porque ele vai fazer uma diferença muito grande para o teu negócio e ele é extremamente acessível. Aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar e compartilhar. Joga nos grupos de WhatsApp, no Telegram, grupo de empreendedor, compartilha com as pessoas da tua empresa. Eu tenho certeza que tem alguém que precisa assistir esse conteúdo e vamos para cima.